Olá pessoal, bem-vindo ao canal Dicas Animais de 4 Patas. Hoje, veremos por que cachorro não pode comer chocolate. Essa época do ano é quando o chocolate toma conta da casa, do trabalho, da conversa, enfim, de tudo. Mas nossos animais de estimação não podem comer chocolate em hipótese alguma. Portanto, tenha muito cuidado ao guardar ou colocar os ovos de páscoa na cama, sofá ou mesa. Vale lembrar que o chocolate é composto por carboidratos, lipídios, aminas biogênicas, neuropeptídeos e metilxantinas, que são a teobromina e a cafeína. São as metilxantinas que são a principal causa de envenenamento em cães. Mas como saber quanto de metilxantinas tem o chocolate? Simples. Quanto mais escuro, puro e concentrado, foi o chocolate. Mais teobromina possui, logo maior o risco de intoxicação. Assim sendo, o chocolate amargo oferece maior risco de intoxicação, já que é composto por 1,35% de teobromina. No chocolate branco esse teor gira em torno de 0,005%, mas isso não quer dizer que você pode oferecer chocolate ao seu amigão. O tamanho do cachorro tem relação direta com a intoxicação. Normalmente é mais comum acontecer em animais de pequeno pote, já que há maior quantidade de chocolate em relação ao seu peso corporal. Mas também é comum acontecer em jovens e filhotes, pois a curiosidade natural está mais aguçada. Vale informar que as quantidades tóxicas não necessariamente precisam ser ingeridas de uma única vez. A teobromina pode permanecer no organismo por até 6 dias. Logo, doses repetidas em dias sucessivos também podem levar à intoxicação. Você pode observar que há algo de errado quando o cachorro apresenta vômito, diarreia, está bebendo mais água que o normal e por consequência urina mais, náuseas e arritmias cardíacas. Além disso, os cachorros podem apresentar incontinência urinária, aumento da temperatura corpórea e em casos mais graves como em morte. Podem acontecer episódios de hemorragia intestinal em alguns casos normalmente entre 12 e 24 horas após a ingestão. Ao perceber que seu cachorro ingeriu chocolate, leve imediatamente ao médico veterinário para análise clínica e eventuais procedimentos. E agora o seguinte vou deixar aqui na tela outros vídeos que podem te interessar. Assine e ative as notificações para não perder mais vídeos sobre os cuidados e curiosidades sobre nossos peludos e muito mais. Confira esta playlist com os meus principais vídeos sobre como adestrar um cachorro filhote. E te vejo você no próximo vídeo. Abraços!